Seguindo, Felipe, no próximo assunto, já que batemos aqui sobre essa questão do Sampaoli, Galo, Santos Futebol Clube e tudo mais, vamos falar de um outro clube de São Paulo, esse mais especificamente da capital, que está muito perto de ser comprado por investidores, por um valor robusto, a gente já falou sobre isso aqui, eu estou muito curioso para como que isso vai se constituir nos próximos anos, a verdade é que os torcedores da Portuguesa estão muito animados, afinal a Lusa pode se tornar a nova rica do futebol brasileiro, quem sabe voltando aos seus tempos de glória, para falar sobre isso, vamos aqui ao portal Estadão para ver a notícia, SAF da Portuguesa é apresentada, investimento pode ultrapassar a marca de um bilhão de reais, o Clube Paulistano articula o modelo de Sociedade Anônima do Futebol e terá 13 empresas parceiras, há um pool de empresas que está acompanhando a Portuguesa e para entender isso, vamos aqui à matéria, que começa dizendo que a proposta de transformação da Portuguesa em SAF foi apresentada à torcida na noite da última quarta, mais conhecida como ontem, e que foi mostrado na reunião, o que foi mostrado na reunião empolgou o torcedor, com investimentos estimados em um bilhão de reais, e um projeto de reconstrução do clube, os fãs da Lusa fizeram grande festa durante a apresentação, a possível SAF será formada por três empresas parceiras, a Tauá Partners será responsável pela gestão, a XP Investimentos fará o investimento financeiro, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dessa marca, o objetivo do clube é fazer ajustes e preparar toda a documentação necessária para que a votação ocorra já na semana que vem, vamos ter novidades em breve, a proposta do grupo será por 80% das ações da Portuguesa, mas o valor colocado no clube irá muito além da montagem do elenco, dentre as promessas estão a quitação de mais de 450 milhões de reais em dívidas, uma grande reforma no Canindé incluindo o clube social, e a construção de uma arena multiuso no lugar do estádio por 500 milhões de reais, além de mais de 260 milhões pelos próximos cinco anos destinados ao time, sendo 30 milhões já para a próxima temporada, ou seja, os caras vão começar tranquilinhos, assim, não vai torrar dinheiro, 260 milhões por cinco anos, Felipão, não faria cócega num time de primeira divisão, mas para o universo da Portuguesa, as competições que a Portuguesa disputa, a Portuguesa já pode começar a ficar forte para a disputa do Campeonato Paulista da primeira divisão. Porra, 30 milhões já de investimento para jogar o Paulistão já seria uma grana em tanto, né, cara? Exatamente, exatamente. Ela daria para montar um time forte e brigar, sei lá, por 100 mil reais. É mais do que, e cara, a gente conversou com o presidente da Portuguesa, isso é mais do que a Portuguesa recebe anualmente, assim. Exato, exato. Então, só para investir no time já é um puta de um ganho. E outras, só de você ter ali 450 milhões já quitados da dívida, já dá um respiro gigantesco também. Pois é. Na exposição, os empresários André Berenga, que já foi do comitê de gestão do Santos por duas vezes, na gestão do Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, lá, ouro, e na gestão, no início da gestão, de Andrés Rueda. Ele que é CEO da XP e um grande santista, deixou o Santos após um certo desgaste com a gestão naquele momento, por ele ser um dos responsáveis pela venda de Botafogo e Cruzeiro, que a XP participou ativamente. E junto com ele estarão, estará também Alexandre Bourguet, não sei como é que pronuncia o nome desse rapaz, deve ser francês. Detalharam que o dinheiro, pode ser o Bergóis, pode ser, destinado a, dinheiro destinado ao futebol previsto para as próximas temporadas, não será apenas para a contratação de atletas, com valores englobando melhorias, você tem investimento na base, super importante, e também no futebol feminino. A Lusa sempre teve uma base muito forte, né, Felipe? Muito, muito. Lembro das peneiras, né, cara? O Zé Roberto foi descoberto lá, o Ricardo Oliveira, vários jogadores. A Lusa sempre teve uma base muito famosa aqui em São Paulo, as filas que percorriam ali os entornos do Carindé, de moleques sonhando com jogar futebol e tal, sempre foi muito famosa. Pois é. A Lusa também atualmente está na Série D do Campeonato Brasileiro, a SAF projeta uma rápida ascensão no cenário nacional. O grupo afirmou que o objetivo é obter acessos seguidos para que a portuguesa esteja na Série A em 29, com o plano também de chegar à semifinal do estadual e às quartas da Copa do Brasil nos próximos anos. Os caras estão bem ambiciosos. A Tauax, a SP e a Reeve, querem que a votação e a eventual aprovação aconteça nesse mês para que o grupo assuma o comando do clube o quanto antes para já poder dar início à montagem do elenco que disputa o Paulistão de 25. Sei não, viu, cara? Acho que a portuguesa vai ser campeã brasileira antes do Santos. Torcedores da portuguesa vão à loucura. Eu acho, cara. Eu acho. Eu acho, sinceramente. Que isso. Eu acho, sinceramente, cara. Não, e você vê que bizarro, né, cara? Olha os rumos que o futebol brasileiro está tomando. Pois é. Está todo mundo se mexendo, velho. Todo mundo. O Sarrafo, ó. Alô, Leila Pereira. O Sarrafo está subindo, hein? Pois é. Não fica aí de braços cruzados, não. Vamos brincar. Torcedores da portuguesa vão à loucura. Vídeos da torcida da portuguesa presentes na reunião correram pelas redes sociais nessa quinta. Os vídeos mostram pessoas bastante emocionadas com a proposta porque é a renascimento do clube que está abandonado, que a gente falava sobre o fim da instituição, né, cara? E projeções feitas para o futuro da portuguesa. Os presentes diversas vezes entoaram cânticos de apoio à proposta feita pelo grupo. E aí vamos falar aqui, cara, muito mais legal isso aqui do que Red Bull Bragantino, né? Com todo respeito. Pô, e a Lusa, pô? É um time de tradição, um time com torcida, pô. Que não vai ter as suas cores afetadas, ter aquela camisa linda na primeira divisão. Não tem como não curtir isso aqui, cara. E outra, com uma arena multiuso em São Paulo, onde fica o Carindé, mais um lugar para a gente ter outros... Outros jogos também. Outros jogos e produtos de entretenimento e shows aqui no Brasil. Tá maluco, cara. Vai ser do caralho. Vai ser um grande rival do Allianz. E do Morumbi. Não tem a menor dúvida disso pela localização. Com o final da atual temporada vivendo a expectativa da chegada da SAF, a portuguesa disputará o Paulistão em Série D, tendo, inclusive, esperança de conseguir uma vaga na Copa do Brasil. Pois é, Felipão. A portuguesa voltando com tudo, com um aporte grande, pleiteando primeira divisão em 2029. Vai ser foda, cara. Espero que dê certo. e espero que seja que jornalistas da imprensa, que são torcedores da Lusa, como o Flavinho, o Júlio Gomes, o Jorge Nicola, torcedor da portuguesa, fiquem felizes, cara. Eduardo Afonso. Eduardo Afonso, entre outros, cara, que são torcedores da Lusa. Porque a Lusa merece. Merece. Eu ainda vou... Tenho certeza que eu ainda vou comemorar o dia que... Sei lá, cara. Um grande fundo de investimento fudido. Tu vai acompanhar meu time. E a gente vai falar, pô, vamos voltar a onda onde a gente não merece ter saído nunca, que é a briga lá em cima, né? Porque do jeito que tá, é capaz, como eu falei, da portuguesa, ganhar o campeonato brasileiro da Série A do Santos Futebol Clube. Porque esse é o caminho, cara. Esse é o caminho. E assim, acho que um ponto pra gente passar o assunto, acho que um ponto importante pro torcedor da Lusa justamente estar empolgado nesse momento porque o projeto é muito robusto e com muita gente séria por trás, né, cara? Muita gente séria por trás. Você acabou de falar o nome do do cara aí que trabalhou no Santos. Você vê que tem a XP por trás, que não é qualquer grupo de investimento, que vai cuidar da parte financeira do clube. Eu gostei dessa divisão. A Tauá vai cuidar da gestão, a Reeve vai cuidar da administração do estágio. Eu vi hoje o vídeo do estágio, eu não consegui achar aqui. Eu vi no programa do Flavinho lá na placar um projeto maravilhoso, assim. Se os caras conseguirem colocar em prática aquele projeto ali, conseguirem a aprovação desse projeto, cara, o cara ainda vai virar um puto estádio, assim. E outra, o planejamento dos caras também é reestruturar o clube inteiro. Parte administrativa, parte de base, categoria de base forte, futebol feminino, melhorias em CT. Cara, é um projeto, assim, para o torcedor da Luz é mesmo ficar empolgado, porque pode ser o renascimento do clube depois de anos de penúria. Sem dúvida, cara. Eu sou completamente a favor disso. Eu acho que a portuguesa merece. Como outros clubes mereciam, o Botafogo merecia. O Vasco merece também. O Vasco merece. Sem dúvida, cara. O Fluminense merece. O Fluminense merece. Importante dizer. E o Santos Futebol Clube, né, Cacau? Hã? Hã? Merece demais virar uma SAF. É isso, Felipão.